Quando te falarem que seu jeito é de criança Pode ficar feliz É possível que tenham te confundido comigo Quando te falarem que seu jeito é de criança É fácil ficar feliz É possível que tenham te confundido comigo Amorosa, toda, natural, verdadeira Corajosa, forte e sincera Dois horas de tudo Rabiscando as paredes Se o adulto balança Sou eu que vou, amor Eu não faço bagunça Eu começo a brincadeira Então pode ficar feliz Te confundirão comigo Quando te falarem que seu jeito é de criança Pode ficar feliz É possível que tenham te confundido comigo Quando te falarem que seu jeito é de criança Pode ficar feliz É possível que tenham te confundido comigo Dois horas de tudo Rabiscando as paredes Se o adulto balançar Se o adulto balançar Sou eu que vou, amor Eu não faço bagunça Eu começo a brincadeira Então pode ficar feliz Te confundirão comigo Quando te falarem que seu jeito é de criança Eu não faço bagunça É possível que tenham te confundido comigo Quando te falarem que seu jeito é de criança Pode ficar feliz É possível que tenham te confundido comigo Quando te falarem que seu jeito é de criança Pode ficar feliz É possível que eu tenho te confundido comigo Manda te falar que seja o teu de criança Pode ficar feliz É possível que eu tenho te confundido comigo O que eu tenho te confundido com sua vida? Doa sua vida De Voice Inbred me Contra a Cultura Ele é meu nome Obrigado.